FIORINO 2019 Preço, consumo, detalhes. Equipamentos a FIAT tem boa participação no mercado de comerciais leves. FIAT FIORINO 2019, por exemplo, detém quase 80% das vendas de seu segmento no mercado nacional. Ali inclui ainda as picape Strada e Toro, que também lideram em suas categorias. O furgão, inclusive, é o que tem o projeto mais moderno, em comparação com modelos como Citroën Berlingo e Belgenti Partiner, que foram lançados há cerca de 20 anos e desde então mudaram relativamente pouco. O Fiat Fiorino 2019 pode ser encontrado em duas versões de acabamento, sempre com motor 1.4 litro fioivo e transmissão manual. Os preços do Fiat Fiorino 2019 partem de R$ 60.990,00. Podendo ultrapassar os R$ 70.000,00 em sua configuração mais completa. Fiat Fiorino. Fiat Fai Fiorino. Fiat Fiorino. Legenda por Sônia Ruberti